3, 2, 1, valendo! Em poucos segundos, 55 km por hora. Essa é a capacidade que o protótipo construído aqui na UFSM alcançou na última competição. Mas o mais importante nem é a velocidade, é a arquitetura. Essa competição é uma competição de engenharia, onde os alunos vão pegar e vão defender um projeto de engenharia frente a engenheiros da indústria automotiva e só depois de mostrar que o carro é seguro, esse carro vai poder andar em pista e fazer as provas dinâmicas. O Grupo Bombaja, formado por alunos de 12 cursos da UFSM, constrói do zero um protótipo para ser usado em duas competições anuais. A ideia é de um modelo off-road, um carro fora de pista, perfeito para andar em terrenos acedentados. E o planejamento vem daqui, de uma sala com computador e várias mentes pensantes. Atualmente, a gente utiliza dois softwares para simulação e utiliza conceitos que a gente aprende em sala de aula. A geometria é feita por cada subsistema, por exemplo, o subsistema da suspensão. Ela é responsável por fazer a manga de eixo do veículo, que é a mesma manga de eixo que é utilizada em carros, por exemplo. A partir disso, passa-se para a etapa de fabricação do protótipo. Durante a etapa de fabricação, então, os próprios alunos vão fabricar peças específicas e vão fazer seleção de materiais e de peças já prontas no mercado. Tudo o que é planejado e calculado lá no laboratório é construído aqui, na prática, em tamanho real. O objetivo dele não é ser um motor forte, porque o objetivo principal do projeto Baja é tu desenvolver toda essa parte de engenharia com um motor fraco, vamos assim dizer, e trabalhar todos os outros quesitos do carro, como, por exemplo, a suspensão. Começa, então, a fase de treinos. É preciso ter domínio total do protótipo e mostrar uma boa agilidade nas competições. A cada fase, uma nova emoção. É uma experiência muito boa, assim, de se ter. Ah, fazer um slalom, passar num xadrez, fazer um zerinho. Ah, não tem experiência melhor. Esse é o protótipo que foi elaborado para a mais recente competição da equipe, o Baja Sul. E daqui, ele vai para São José dos Campos, em São Paulo, para a competição nacional, que vai acontecer em março do ano que vem. Mas antes, a gente vai experimentar, e é claro, com todos os equipamentos de segurança necessários. E aqui vai a lista. Macacão, capacete, óculos, protetor de pescoço, um cinto de cinco pontas, luvas e até o gemas. Tudo isso para garantir a segurança em caso de acidentes. As primeiras tentativas falharam. O pedal é pesado e a direção mais ainda. É preciso ter muita prática para conseguir alcançar a velocidade que eles estão acostumados. Um pouco mais de treino e eu consigo fazer uma curva. E até passar por terrenos mais disparelhos. Fim do percurso? Uma experiência e tanto. Após cada final de competição, a gente analisa todos os resultados da competição anterior. E faz novas propostas para adaptar o protótipo e buscar cada vez mais melhorias nele. Como hoje a gente é a equipe do Brasil mais rápida, a gente quer continuar com esse feito e buscar novas conquistas. A equipe treina agora para a próxima competição. A etapa nacional Baja Sai. Um longo caminho, mas que leva muitos sonhos a quatro rodas. Um longo caminho, mas que leva muitos sonhos a quatro rodas.